E depois que tá tudo aprumado, alinhado, você vai e faz o chumbamento com o chumbador, super normal, pode fazer isso. Eu até recomendo. Lá na minha imersão de steel frame que acontece lá na fábrica, né? Três dias, super bacana, você que não sabe, tem o link aqui embaixo no descritivo, vai lá dar uma olhadinha. Eu dou essa dica pra você, tá? De você fazer primeiro a ancoragem provisória e depois você faz a permanência. Outro cuidado que você precisa ter na sua obra, além da manta asfáltica que a gente mostrou, são chapas de reforços. Muitas vezes, né, a treliça por si só, ela não resiste ao carregamento, né? Você precisa fazer alguns reforços na sua treliça. Esses reforços podem ser com chapa de bucê, que é o que a gente tem aqui, e o aumento do número de conexões, e essa é a função da chapa de bucê. Ou então pode ser como? A parafusão de alguns perfis laterais a mais na sua estrutura. Todo esse reforço são cuidados que você tem o quê? Pra laje, por exemplo, aqui não vibrar. Então se você tem uma obra de still frame que ela acha que tá vibrando, que ela não tá muito boa, busque entender o porquê, né? Se é falha no cortante, se é na flecha, se é no momento, onde é que tá falhando? E faça esses reforços com chapa de bucê ou o perfil na lateral pra poder melhorar essa parte. Vem cá, vamos lá dar uma olhada. Em seguida, a gente tem aqui um negócio muito interessante. Arquitetonicamente, né? Eu acho que tá na moda, né? Foi na casa de maricá, na casa de camboinhas, tudo quanto é casa tá botando. O arquiteto quis aço pesado exposto. Então aqui na frente a gente tem esse hall, né? Em que, por concepção estética, tá? Não é porque o still frame não suporta, mas estética. Isso tá na moda já. Terceira casa, viu? Vocês aqui no YouTube, se não viram todos os vídeos, vai lá ver. Então botando o aço pesado com o still frame. E é legal vocês entenderem, verem que pode. Pode ter essa mistura dos dois sistemas sem nenhum tipo de problema, tá certo? O que é importante você entender? Você respeitar que um material trabalha diferentemente do outro, né? Você respeitar que muitas vezes o aço galvanizado, se o seu perfil não tiver pintado, encostado direto, né? No outro aço também pode dar reação galvônica, entendeu? Você entender que o comportamento de um material é diferente do comportamento do outro. Mas lá em cima na cobertura, ó, se vocês verem, olha que legal. São os pilates de aço pesado e o painel do telhado lá em cima da cobertura de still frame. Então a gente tem um sistema completamente misto. Olha só, incrível, né? O que mais a gente tem aqui? O contraventamento, ele é fundamental pra estabilização da estrutura. E quando eu falo estabilização é o seguinte, a sua casa pode mexer pra um lado e pro outro. Com o quê? Com movimentações, cargas horizontais, né? Pessoas andando, vento. Cargas horizontais fazem ela se mexer. E como é que a gente faz essa estabilização? Com contraventamento. Esse contraventamento pode ser uma treliça embutida, como vocês estão vendo aqui. Pode ser um X. E, ó, ele tem que estar bem esticadinho, igual tá aqui. Você pode trabalhar com eles em composições, tá? Tem outro X aqui, ó, que legal. O X aqui direitinho, bonitinho. Tá vendo? E tem o contraventamento em K também. Você pode trabalhar com um, dois, três, diversos tipos de contraventamento, não tem problema. O mais importante é você garantir a estabilização da sua estrutura. E é assim que a gente faz normalmente, né, as nossas obras. A gente tem a parte de instalações. Vem cá desse lado e dá uma olhada. Aqui, a gente tem a parte elétrica. E todo mundo pergunta qual é a forma correta de se fazer a parte elétrica numa obra de steel frame. Você vai trabalhar com conduíte corrugado, igual vocês têm aqui. Tá certo? Normal, sem nenhum tipo de problema. E passão da fiação. Tá certo? Um cuidado muito grande que você tem que tomar na elétrica. A gente tem que fazer sempre o aterramento da nossa estrutura de steel frame. Porque o aço, ele é um condutor, tá certo? Se a gente faz o aterramento, a gente não tem problema nenhum. Agora, se você não fizer o aterramento, você pode ter certeza que alguma hora você vai ter algum problema, não sei o circuito elétrico. Normalmente, a galera de eletricidade, eletricista, engenheiro elétrico, vão saber explicar isso e tudo mais. Ainda mais vão falar como testa do gaiola de fara e do para-raio. É muito história boa. Eles são especialistas, eu não sou muito, não. Mas é o que você vai fazer normalmente, você tá vendo? A gente passa os conduítes pelas paredes e eu vou te dizer que uma grande vantagem é a gente ter os perfis todos furadinhos. Porque facilita muito, gente. Quando a gente fala de alvenaria, o que acontece? Você sobe uma alvenaria, quebra, 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 quebra. Passa os conduítes, depois chumba, bota massa em tudo de novo. É uma loucura, eu nunca vi muito sentido nisso, né? Nas pessoas construírem para depois quebrar e reconstruir de novo. Eu achei a ideia de jerico, meio sem pele em cabeça, tá? Então a gente tem a vantagem, porque a gente tem os furos para o conduítes passar sem nenhum tipo de problema, facilita muito. E depois a gente faz o fechamento com o dragón, tá? Quando a gente fala da parte superior, a gente bota as caixinhas de iluminação, de passagem, como vocês podem ver. E os conduítes, eles podem ir por dentro ou por debaixo da treliça. Vai depender muito de como é que vai ser a sua solução de forro, o teto da sua construção, tá? Os dois sistemas funcionam. E aí o que eu vou te dizer que eu gosto, né? Quando você tem a parede oca, quando você tem a treliça, os conduítes passando por dentro das treliças, qualquer tipo de alteração e manutenção que você quiser fazer é muito mais simples. Você abrir o gesso, você mexer e você ter a parede oca se torna muito mais simples. Se você tem alvenaria, você tem que quebrar a parede toda pronta, pintada, chapar ela para depois emaçar a parede inteira e pintar ela inteira. No drywall não, é só naquele ponto. E as pinturas, elas aceitam retorque. Então fica muito mais fácil. Você pode fazer só num local específico, né? Então o jeito correto da gente fazer a elétrica é assim, passar dentro dos furos, bonitinho, ter o conduíte e você ter o correto aterramento da estrutura, né? Vamos olhar mais comigo. Continuando, falando sobre instalações, vamos agora para a nossa parte de hidráulica. Você já entendeu um pouco, né? Médio, mais ou menos, espero que muito bem, toda a parte de elétrica. Agora que a gente vai falar de instalação de água, esgoto, essas outras coisas, eu vou estar te mostrando alguns detalhes importantes. Primeiro, igual a tubulação de elétrica que a gente passa por dentro da parede, é a tubulação hidráulica também. Aqui no caso a gente tem o tubo de cobre, que é muito comum a gente estar utilizando em obras, né? Água quente. De água quente. Então o que a gente tem? A gente tem a tubulação de cobre, que é feita, normal, sem nenhum tipo de problema. E aí tem um detalhe específico que eu recomendo que você faça, não só no cobre, mas em todas as tubulações de água. Primeiro ponto, tubulação de água, ela treme, ela trepida. Com a pressão da água, o que acontece principalmente quando a gente trabalha com água pressurizada, que vai ser o caso daqui, né? Com a questão de abre, fecha, torneira, etc., a tubulação vibra, né? E o cobre, ele não pode encostar no aço galvanizado. Lembra que eu falei que o aço galvanizado é incrível, mas ele é chato, que ele dá reação química? Outro material que ele dá reação química é com cobre. Então você tem que fazer a proteção do encontro do aço com o cobre, igual eles fizeram aqui no caso, eles utilizaram uma espuma. Acho incrível. Você pode usar aqueles anezinhos prontos também, né? Que tem tipo da tigre, da atlas, etc. Astra. Astra. Tem vários anezinhos. Mas você pode usar essa espuma, que a espuma segura o tubo pra não trepidar e não ficar fazendo barulho dentro da parede. E também evita o contato do aço com o cobre, que gera corrosão também. Então toma cuidado e fica ligado nisso. Além do tubo de cobre, o que você mais vai ter nas obras de steel frame? Vamos dar a volta por aqui. Então vem cá. Quando a gente fala de tubulação de água, né? O que a gente tem? A gente tem o nosso tubo, ok? Hidráulico. Normal também. Que você vai estar passando entre os perfis, tá? E aí a mesma coisa que é o do de cobre, a gente tem que proteger pra ele não trepidar. Então você tá vendo que eles botaram várias espuminhas? Que é pra quê, ó? A água pode vibrar e o tubo vai estar aqui, certinho, né? Você vai trabalhar com as saídas. E aí o que que acontece? Aqui essas saídas, o que que é muito comum o pessoal utilizar? Utilizar às vezes umas abraçadeiras metálicas, reforço metálico, reforço de madeira. O importante é o registro também e a gente travar pra ele não movimentar. Então esse é algo que provavelmente eles vão estar fazendo posterior, mas que você vai ter que ficar muito atento, muito ligado quando a gente fala de instalação de água. Registro. Normal, gente. Você vai usar o registro normal. Conector, joelho. Normal também. A instalação, ela é normal. A única diferença é que ela é muito mais simples de ser executada. E até uma dica importante, né? Quantas vezes você ouviu falar que o tubo estourou, que alguma coisa aconteceu e você teve que quebrar a parede toda, botar ela abaixo pra poder refazer aquela parte? No steel frame, idem. O tubo vazou, tá dando algum problema de infiltração, né? Um joelho, a cola tá falhando, né? A gente abre somente nesse ponto, faz o reparo. Então o drywall tem essa vantagem de ser muito simples, de dar manutenção. Nem quando eu falo drywall, é porque internamente a gente fecha o steel frame com drywall, tá? Com as chapas de gesso cartonado. Galera da placa, fica ligado. Inclusive, gente, drywall melhor, impossível. Melhores placas, eles têm placa pra tudo, se eu posso imaginar. Olha, tem placa intact, performa, fonic, olha, performa RU. É uns negócios, assim, que eu amo de paixão. Dica pra você. Se você for fazer sua casa, não deixa de entrar lá no site deles e ver, tá? Por quê? Porque, inclusive, você quer fazer um reforço, né? Você pega sua braçadeira, você tem a sua placa performa, mais resistente, você prende na placa e foi, vida que segue. Então você tem placas específicas que se tornam perfeitas pra isso, tá? Agora quando a gente vai falar de esgoto, né? E quando a gente tem um esgoto, não adianta. Esgoto não vai passar dentro da sua parede de steel frame. O esgoto vai passar por fora, né? São tubos de 100, como vocês podem ver. Aqui já tá preso com a braçadeira direitinho pro tubo, de novo, não trepidar, não mexer. E aqui, depois, a gente faz uma bonequinha. A gente esconde esse tubo. Mas não adianta achar que você vai embutir o tubo de esgoto na parede de steel frame. Isso não acontece. Nem na alvenaria embute. É, na alvenaria, às vezes, né? Quando bota aqueles tijolos deitados. Acho que embute, sim, mãe. Embute nada. E manhinha tá aqui de videomaker. Gente, depois dá aquele like pra manhinha, viu? E os tubos, saindo radier. Tá? Os tubos saindo radier, a gente tem que tomar sempre cuidado com esse alinhamento. Ou, por exemplo, aqui coube certinho, viu, gente? O tubo batendo, que legal. Eles botaram o tubo certinho, batendo a parede. Então, essa parte de locação de tubo no radier é chata, viu? Na hora da concretar, você tem que segurar pro tubo não mexer. Tem que usar topografia. É uma dica que eu dou pra você. Se você vai fazer coisa por debaixo do radier, bote topografia, gente. Bota, porque você é o dinheiro mais bem gasto da sua vida pra você não ter dano de cabeça. O que eles adotaram, no fundo, é a minha solução favorita hoje em dia de fachada, tá? Glass Rock X. Glass Rock X é uma placa de gesso com fibra de vidro que você utiliza na sua fachada. É um gesso que é resistente a sol, chuva, em tempéries, etc. É gesso, mas ele tem fibra, ele tem uns cabelinhos na composição dele aqui, ó. Tanto no papel, quanto na composição do gesso, tá, gente? Não acho que é só o papel, é no gesso também. E que aí essa placa, qual é a vantagem dela? Ela não trabalha termicamente, ela não absorve água. Então, a probabilidade dela da trinca, da fissura, é muito inferior, né? Qual o problema da sementícia? A sementícia é muito resistente? É. Ela é muito boa? É. Mas ela termicamente trabalha muito e ela tem a questão de absorção de água, que ela absorve água. Por isso que nas placas sementícias a gente precisa da junta de 3 milímetros. Aqui a gente não precisa, aqui deve ter só de recorte de placa que eles estavam utilizando, mas por exemplo. Mais pra cima você não tem, é junta seca. Uma junta na outra, aqui ó, encostada. É uma junta na outra. Não tem junta de dilatação. Quando a gente fala da sementícia, precisa da junta de dilatação. E se você não bota junta de dilatação, vai dar merda. Vai dar merda sim, porque aquela porra trinca. E é o inferno do capiroto invertido ao avesso, você não tem noção. E aí quando a gente fala também da Gleiroc, né? O que que facilita? Como é que é o tratamento aqui? Eles vão vir primeiro, né? Se você reparar assim, eu não sei se no vídeo dá pra ver. Tem um rebaixo aqui na junta. A gente faz um tratamento primeiro nas juntas, com uma tela de fibra de vidro e base coat só na junta, tá? E aí depois eu venho com a tela de cobertura, que é em cima de toda a superfície. É um rolão assim, ó, de um metro. Acho que eles têm ali no container. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. É um rolão de um metro, assim, que a gente abre em cima da nossa fachada. E aí a gente faz base coat na fachada inteira. Entendeu? E quando a gente bota essa tela na fachada inteira, com massa na fachada inteira, o que que acontece? Não trinca. Não dá problema. E é por isso que eu gosto desse sistema. Porque essa placa daqui é foda, é boa pra caramba. Poxa, ele é nem isolamento acústico, né? Pô, a gente tá do lado da rua, vocês escutaram os carros passando? Pô, tem que ter um bom isolamento. Gente, é lante em vidro. Lante em vidro é incrível. Agora, qual é o truque, né? Pra você ter o isolamento acústico perfeito? O perfeito de 90. Tem que ter lante em vidro, ocupando todo o espaço de 90, né? Então, por exemplo, né? Quando a gente vai falar da isover. Tem WF 50, 75 e 100. Qual o alão que eu vou usar já com o meu perfeito de 90? 100. Não vou usar de 50. Olha a minha mãe rindo. Para de rir, mãe. Eu tô rindo porque o nego adora fazer besteira e bota só na metade. Bota alão de 50, pô. Pois é, gente. Então, se você tiver uma obra, para saber que ela vai ficar com a acústica perfeita, que não tá te enrolando, vê se ela devia estar preenchendo a parede toda, entendeu? Ah, o cara vai botar 2 de 50. Pode pôr 2 de 50. Não tem problema. Mas tem que preencher o espaço todo. Tá certo? Então, a lã de vidro, ela atende, gente. Atende. Eu gosto muito dela, tá? Porque hoje em dia a gente tem aquelas lãs recicladas que elas não coçam. Eu acho isso muito legal de vidro reciclado. E aí, o que que acontece? Você trabalha com a lã de vidro, o isolamento é com a chuva perfeita. Pode trabalhar com a lã de vidro na parede externa, na parede interna. Eu... Casa de alto padrão assim, eu botaria em tudo, viu? Até no forro. Até no forro eu botaria. Entendeu? Essa casa aqui é top. Depois eu vou botar uns 3D aqui pra... E vem tá que tá comigo. Então, a lã de vidro vai fazer toda a diferença. Não precisa... Ah, eu vou botar espuma expandida, lã de rocha. Lã de rocha é muito bom pra incêndio, né? Tipo, eles vão ter uma lareira. Bota a lã de vidro na lareira. Lã de rocha. Lã de rocha na lareira. Na lareira, bota a lã de rocha. Mas o resto, gente, bota a lã de vidro aí da Isober. É excelente. Você acha fácil no mercado. Custo-benefício incrível. Preço incrível. Sabe? Distribui no Brasil todo. Tô dando dica porque é mais fácil. O que vocês mandam? Ah, eu quero uma lista de fabricantes e fornecedores. Então vai anotando, tá? Vem comigo. Ah, e você sabe o que você vai ver lá em cima? Uma solução de laje. Que isso eu fiquei rindo. Eu falei, gente, André, você errou pelo exagero, né, gente? Ela fez uma laje. Cabe, tipo assim, 5 hipopótamos em cima. É sério. 5 hipopótamos. E não dá nada na laje. É um negócio assim. Eu já falei pra ela. A próxima não precisa ser tanta. Fala aí, eu fiquei com medo. Fica tranquilo, gente. Vem. Vem.